Moisés Moisés olhou à frente e viu um grande mar Não acreditou que o povo pudesse atravessar Mulheres e crianças chorando agora estão Israel em desespero procurando solução Olhou pro céu e disse e agora meu senhor Atrás vem faraó e em nossa frente o mar está Então Moisés ouviu a voz de Deus ali falar Com o que tens nas mãos Toca agora neste mar Toca nas águas meu irmão Toca nas águas Em nome de Jesus meu irmão Toca nas águas E o grande mar vai te abrir Basta você tocar E pela fé tua vitória hoje vai chegar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai vencer Você vai vencer Em nome de Jesus O cego vê Em nome de Jesus Muralhas vão cair Em nome de Jesus O mar vai se abrir O mar vai se abrir E você vai ver O milagre acontecer Na sua vida Você vai ver A glória de Deus Aqui descer Toca nas águas Toca nas águas meu irmão Toca nas águas Em nome de Jesus meu irmão Toca nas águas E o grande mar vai se abrir Basta você tocar E pelo afeto a vitória hoje vai chegar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai vencer Em nome de Jesus O cego vê Em nome de Jesus Muralhas vão cair Em nome de Jesus O mar vai se abrir E você vai ver O milagre acontecer Na sua vida Aleluia Em nome de Jesus Você vai ver A glória de Deus Aqui descer Em nome de Jesus Em nome de Jesus